Música Minha história com a música, assim, com o violão, ela... Essa música me remete a esse início da minha história, na verdade, né? Que é o prenda minha, onde eu lembro muito, assim, de estar na casa da minha avó, que foi a minha primeira incentivadora na música, porque eu tocava o piano. E lembro muito do meu pai, na época em que surgiram os primeiros rádios cassete, que podiam gravar com aqueles botões bem grandes. E o meu pai sentava comigo no violão, assim, com a minha irmã no piano, e ele simulava uma rádio, porque ele dava um nome pra essa rádio, e aí ele apresentava as irmãs Neumann, né? Que a minha irmã tocava piano e eu tocava violão, e nós cantávamos várias músicas da época, prenda minha, quero, quero, boi barroso, que na verdade eram músicas do repertório do meu pai, né? Da vivência dele, mas aquilo, eu tenho essa memória, assim, com um grande carinho, porque ali eu comecei a me sentir, assim, envolvida pela música, que era uma coisa que eu sempre queria fazer. Porque a minha avó era pianista, né? E aí eu sempre queria tocar piano, assim, era um desejo, assim, que eu tinha que tocar piano, mas a minha irmã já tocava piano. Então, o meu pai disse assim, minha mãe e meu pai disseram, não, quem sabe então, como a avó, paga as aulas de piano pra tua irmã, quem sabe que tu vai fazer aulas de violão pra ficar diferente, né? Porque eu lembro, assim, de bem pequenininha, a minha irmã estudando lá aquelas repetições do piano de escalas, né? E eu já ia ali pra sala, e eu já queria dançar, e eu já queria cantar, e cantar música, e lá, 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 e eu sabia todas as melodias. E quando vinham os alunos da minha avó fazer aula, eu sabia todos os exercícios, eu cantava os exercícios juntos, minha avó me xingava, para, para, tá cansando, só isso aí, sai daí um pouco, né? Então eu ia pro lado de fora da janela e ficava lá, assim, cantar rolando, ninguém via aquilo, nem ela, né? Então era uma coisa, assim, que eu queria aprender a cantar, queria me envolver com aquilo ali. Meu pai e minha mãe foram se dar conta disso depois, porque eu já tinha nove, mas super no tempo, assim, né? Tudo certo. E eu, bom, tá bem, não era muito o que eu queria, mas eu topei, queria fazer música, então eu disse, bom, eu vou começar no violão e depois eu vejo o que acontece, né? E eu me apaixonei, assim, pelo violão. Foi um instrumento por muitos anos, até hoje eu uso ele, né? No meu trabalho, assim. E nunca virei o que é isso, né? Nunca toquei. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu do violão, eu comecei a ouvir das pessoas que eu cantava muito bem, que eu tinha uma ótima afinação, que eu fazia era bonito, né? E aí eu, então, depois, anos depois, fui estudar canto, daí vem a minha relação toda com canto. E o piano tá sempre ao meu redor, porque daí as pessoas me acompanham no piano, tem no meu trabalho sempre pianistas que acompanham, né? Então eu nunca me afastei do instrumento piano. E eu toco, basicamente, pra realizar o meu trabalho, mas não sou pianista, nem de longe, né? Hoje eu moro em Nova Burgo, eu moro em Nova Burgo. Então, eu vim pra cá com nove anos e não saí mais. Assim, fiquei um período em Porto Alegre, quando eu fui pra Urigs, né? Durante o período que eu fiz regência na Urigs, daí eu morei em Porto Alegre. O Coral Municipal estaria completando, agora em 2017, 30 anos. Trabalhei com eles até 2013. E aí E aí E aí E aí